Oi gente sejam bem-vindos ao canal nesse vídeo aqui eu vou ensinar vocês como ativar dados móveis no iphone 8 deixa muito like e se inscrever no canal bora lá vocês vão ter que vir na sua central de controle aqui arrastando de baixo pra cima ó tá vendo aonde tem o desenho do avião você vai vindo na opção que é do lado dele não nele do lado aonde tem esse desenho do anteninha ó eu vou tá clicando nela vai ficar verde ó tá vendo clicou ficou verde ali ativou dados móveis viu que apareceu escrito aqui do nome do lado da operadora aqui em cima apareceu escrito 3g agora mudou para 4g porque tá ativado e se eu quiser ativar eu clico aqui de novo da ativa ativa e desativa ativa e desativa e lembrando que você tem que tá com seu wi-fi desativado porque se tiver alguma rede wi-fi configurado aí para conectar e tiver ativado ele dá preferência para o wi-fi do que para rede móvel ó eu vou ativando wi-fi aqui só para vocês verem ó que vai conectar no wi-fi ó buscando rede de wi-fi viu que conectou no wi-fi porque ele dá preferência para o wi-fi ó desconectei do wi-fi agora vai ficando no dados móveis ó e é isso espero que tenham gostado ó ativa desativa ativa e desativa galera muito simples fácil rápido viu e outro jeito você está ativando também galera que é pelos ajustes eu vou mostrar a vocês vem ajuste vem celular e essa opção aqui ó dados celular isso aqui ativa e desativa então é isso galera espero que tenham gostado do vídeo tamo junto valeu e e aí